Olha só, o jornalista da Globo tá falando que o Bolsonaro tá enfrentando uma debandada no centrão, hein, porque o pessoal tá achando que ele não tem chance, tá saindo todo mundo. Vamos entender esse sonho do jornalista. Essa notícia foi sugerida por não estatista Anderson R. e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, cara. Isso aqui é o tipo da manchete sonho do jornalista. Isso que o jornalista queria que acontecesse, né? Com alta rejeição e atrás nas pesquisas, o Bolsonaro enfrenta a debandada pro Lula no centrão. Olha aquilo que eu falei pra vocês, o objetivo deles com essas pesquisas, dizendo que Bolsonaro não tem chance, que Lula já ganhou, o objetivo deles é justamente convencer as pessoas a abandonar Bolsonaro, convencer os políticos a não embarcar na candidatura do Bolsonaro. Apesar disso, o centrão continua firme e forte com ele. O Ciro Nogueira deixou claro isso, a gente fez uma reportagem sobre isso. Outro dia o Ciro Nogueira deixou claro que não tem chance. Bolsonaro vai ganhar com certeza isso daí. Não tem por que questionar outros, apostar em outros nomes, né? E no final das contas, o que aconteceu? O que eles estão falando aqui, né? Ah, não, porque tem alguns, alguns, olha só, meia dúzia de parlamentar que quer debandar para o PT no Nordeste e dois caras aqui em São Paulo para o PSDB. O que que acontece aqui? A gente já sabia disso, tá claro desde o momento que houve a ligação do Bolsonaro com o centrão, que ele foi pro PL, coisa e tal. Todo mundo sabia. E não são só esses nomes, não. Tem o cara do Amazonas também, que vai sair também, certamente. Tem gente no Pará também, que é contra Bolsonaro, vai sair. A gente já sabia que ia ter isso. Já tinham certos nomes que já tem uma ligação com o PT, já tem uma ligação com a esquerda, e não iam aceitar de forma nenhuma. Não é? Eles estão querendo colocar aqui como se fosse, ah, não, por causa das pesquisas, essas pessoas estão querendo abandonar o centrão e coisa e tal, e se filiar a partidos da esquerda e coisa e tal. Não, não é isso. Isso já vinha de antes, já era conhecido antes, as pessoas já tinham afiliação com esses partidos aí mesmo. O pessoal sabe que lá em São Paulo o PSDB é forte, e continua muito forte. Eu acho que o Tarcísio e o Entraube têm uma chance grande de ganharem lá o estado de São Paulo, mas por enquanto a verdade é que ainda é muito forte o PSDB por lá. Então você tem sim pessoas de lá que preferem vazar para o PSDB. E no Nordeste, você tem o pessoal lá do PT também, o pessoal ligado à esquerda. Tem uma novidade aqui que eu confesso para vocês que eu não sabia, que é o prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, mas, cara, é aquele negócio, né? É um caso particular aí, o cara foi, não faz diferença nenhuma isso. No final das contas, a ideia de botar pesquisas com Lula ganhando e coisa e tal, era exatamente essa, era dar essa impressão para esses deputados, para forçar mais deputados a saírem do Centrão, esvaziarem a base de apoio do Bolsonaro e irem para outros partidos. Esses aqui a gente sabe que já iriam de qualquer forma, esses e mais outros, tem vários outros que a gente sabe que também sairão, mas o que eles estão fazendo com essa reportagem aqui? Eles querem incentivar o pessoal, olha, está vendo? Está um monte de gente saindo e coisa e tal. Lógico, está acontecendo porra nenhuma. Esse pessoal tem uma noção muito maior sobre o que está acontecendo, e é fácil de ver por que o Centrão continua apoiando o Bolsonaro, porque, olha só, Bolsonaro vai lá no Nordeste, onde, teoricamente, ele tem a pior aprovação, ele tem o maior nível de rejeição, ele tem a menor intenção de voto, sai na rua, todo mundo abraça o cara, tira foto, pede para fazer coisa e tal, para posar, e lindo de morrer. O Lula não pode botar o pé na rua. O Lula botou o pé na rua no Nordeste e o negro já xingou ele. Não tem esse negócio, então, ou seja, realmente o pessoal está percebendo que essa coisa de colocar a alternativa Bolsonaro como sendo Lula não está funcionando, não. O jornalista continua sonhando aqui, continua sonhando com a debandada anti-Bolsonaro. Durma bem, jornalista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.lula.com.br www.lula.com.br